Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia pra Você. Olha, um homem foi preso jogando drogas para dentro do presídio estadual de Erechim. O homem de 46 anos foi preso na última sexta-feira jogando objetos. Com ele, a Brigada Militar encontrou cerca de 166 gramas de maconha, além de cinco aparelhos celulares e três carregadores. O homem foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento e logo após o registro foi encaminhado ao presídio estadual de Erechim. Em Getúlio Vargas, três pessoas também foram presas jogando objetos para dentro lá do presídio estadual da cidade. Foi na tarde de sábado. Eles foram flagrados pelo sistema de videomonitoramento. O trio, que tem 21, 24 e 25 anos de idade, tentou fugir em um automóvel modelo Fiat Siena, mas acabou preso. Em um dos pacotes recuperados pela polícia que foram arremessados, foram encontrados 301 gramas de maconha. Todos os envolvidos foram indiciados por tráfico de drogas e após serem ouvidos lá na Delegacia de Polícia Civil de Getúlio Vargas, foram encaminhados ao presídio estadual.